Renovando atitudes. Amar, não sofrer. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis a sua carga, às vezes tão pesada. Capítulo 5, item 26. Sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Afinal, a lei divina nos incentiva ao amor como sendo a única forma capaz de promover o nosso crescimento espiritual. Os métodos reais da evolução só acontecem em nós quando entramos no fluxo educativo do amor. Sofrer por sofrer não tem significado algum, pois a dor tem como função resgatar as almas para as faixas nobres da vida, por onde transitam os que amam em plenitude. Temos acumulado inúmeras experiências nas névoas dos séculos, em instâncias onde nossas almas estagiaram, e aprendido invariavelmente que só repararíamos nossos desacertos e equívocos perante a vida através do binômio dor-castigo. Nas tradições da mitologia pagã, aprendemos com os deuses toda uma postura marcada pela dor. Há princípios duelos de Osíris, Sete e Horus, do antigo Egito. Mais além, assimilamos formas, pensamentos das desavenças e vinganças entre Netuno e Júpiter no Olimpo, a morada dos deuses da Grécia. Por outro lado, não foi somente entre as religiões idólatras que incorporamos estas formas de convicção, mas também nos conceitos do Velho Testamento, onde exercitamos toda uma forma de pensar na exaltação da dor como um dos processos divinos para punir todos aqueles que se encontravam em falta. A palavra talião significa tal, do latim talis, definida como a lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Significa que as criaturas deveriam ter como castigo a dor tal qual fizeram os outros sentir. Constatamos, assim, a ideia de que se tinha do poder divino era caracterizada por atributos profundamente punitivos. Jó afirmava, São algumas dentre muitas assertivas que nos levaram a formar crenças profundas de que somente o sofrimento era capaz de sublimar as almas ou reparar negligencias, abusos e crimes. No Sermão do Monte, Jesus Cristo se refere à lei de talião, revogando-a completamente. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos, porém, digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Longa foi a estiagem dos métodos corretivos pela dor. Contudo, o mestre instalou na terra o processo da educação pelo amor. Apesar de Jesus ter invalidado a lei do tal crime, tal castigo, ela ainda prevalece para todos os seres humanos que não encontraram no amor uma forma de viver e pensar. Realmente, durante muito tempo, a dor terá função dentro dos imperativos da vida, estimulando as pessoas a mudanças e as renovações por não aceitarem que o amor muda e renova, e, portanto, utiliza-se dos silícios mentais como meios de suplícios e tormentos para se autopunirem, pondo assim em prática toda a sua ideologia de exaltação à falta, punição. Crenças não são simples credos, máximas ou estímulos religiosos, mas também princípios orientadores de fé e de ideias que nos proporcionam direção na vida. São verdadeiras forças que poderão limitar ou ampliar a criação do bem em nossa existência. Mudar para o amor como método de crescimento, reformulando ideias e reestruturando os valores antigos, é sairmos da posição de vítimas, mártires ou pobres coitados, facilitando a sintonização com as correntes sutis e amoráveis dos espíritos nobres que subiram na escala do universo amando. Podemos, sim, sutilizar nossas energias kármicas amando ou desgastá-las penosamente se continuarmos a reafirmar nossas crenças punitivas do passado. Reforçar o espinho cravado ou não retirá-lo é opção nossa. Lembremos-nos, porém, de que ideias arraigadas e adotadas seriamente por nós tendem a motivar-lhes a própria concretização. Abertura Abertura Abertura